Um shopping de bergamotas Tudo indica que estamos no caminho certo Aonde? Você já viu um ser vivo? Vivo? De mil anos de idade? Aqui é bonito Isso aqui é muito bonito Isso aqui é muito bonito Direto com o pé Vamos lá No episódio anterior mostramos Gramado e Canela Que são duas das treze cidades da Rota Romântica localizada na Serra Gaúcha E nesse episódio vamos mostrar mais três lugares que compõem essa linda rota Lembrando que esse vídeo faz parte da nossa grande expedição pelo Brasil e América do Sul E se você não viu ainda, confira também os episódios anteriores A nossa viagem, muito mais do que lugares, é acima de tudo sobre pessoas E nós viemos nessa cidadezinha que se chama Morro Reuter Já ouviu falar? Aqui no Rio Grande do Sul A cinquenta minutinhos de Gramado Para visitar uma amiga E que também foi minha professora, ainda é minha professora De alemão Que é a Keina Queridíssima E a gente está tendo um privilégio Imenso de conhecer não só a Keina pessoalmente Mas toda a família, a mãe, o namorado, a filha da Keina, a enteada E está sendo maravilhoso esse dia que a gente está passando com eles Então, muita coisa boa E agora a gente vai visitar a horta da mãe da Keina Fazer ali uma colheita E receber com muito carinho E todo esse carinho que eles estão dando para nós E também esse dia que está sendo maravilhoso Música 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 E colhido assim do pé? Música Colhido direto do pé Fresquinho Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto